Sequência TVC, agora vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, pra falar com o Gerson Wassoff, nesse sextou aí, para muitos, feriado prolongado. Pra nós, seu Gerson, continuamos aí na Labuta. Qual é o destaque desta sexta-feira aí na capital? Bom dia! Isso mesmo, Zé, eu continuo trabalhando aí, quinta e sexta-feira, mas tá tudo certo. Bom dia pra você e também pra todos aí de Três Lagoas. O destaque de hoje aqui de Campo Grande é também pra todo o estado e é na área da educação, tá? Continuam abertas as inscrições da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMES. O que que acontece? Tem algumas vagas aí de remanescentes que não entraram pra alguns cursos de graduação. Então, tem vagas abertas para refugiados, migrantes em situação de vulnerabilidade, pra esses dois tipos de pessoas, tá? Então, refugiados e também imigrantes em situação de vulnerabilidade podem se inscrever em cursos da UEMES a partir de semana passada e essas inscrições vão até o dia 17 de setembro. Bom, esses cursos de graduação da UEMES, elas começam no primeiro semestre de 2024. Então, eles realizam essa inscrição agora pra começarem, então, a estudar a partir do começo do ano que vem. Pra efetuar a inscrição, então, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível na internet, que já tem link lá no nosso portal, informando aí seus dados pessoais, renda per capita, curso ao qual tenha interesse e também as notas de áreas linguísticas de matemática, constantes no histórico escolar do ensino médio. As inscrições devem ser feitas pela internet, como eu disse, já tem o link disponível no nosso portal, até o dia 17 de setembro. E o edital de convocação, então, a convocação pra matrícula será divulgada a partir do dia 29, também de setembro. Então, uma oportunidade aí pra quem quer estudar, garantir uma vaga em uma universidade pública aqui de Mato Grosso do Sul. Muito bem colocado aí essa sua notícia, esse destaque, porque aqui em Três Lagos nós também temos vários, né, migrantes que vêm de outros países, de outras regiões, porque a estudar tá aí uma oportunidade na Faculdade Estadual de Mato Grosso do Sul. Vamos mudar de assunto e agora vamos falar do tempo, seu Gerson, porque tem uma frente fria já atuando no sul do estado, trazendo chuva, é a mesma que causou estragos no Rio Grande do Sul, decorrente desse ciclone estropical. E aí na capital, como é que tá aí o tempo neste momento? Já sente essas mudanças ou ainda não? Não sentimos mudanças muito significativas ainda não, viu, Zé? Por aqui, o tempo continua aí com a máxima de 30 graus, mínima de 16 graus, mas a partir da semana que vem, lá só pro final da semana que vem, a partir de sexta-feira, que as temperaturas podem começar a baixar por aqui. E como você disse, o IMED, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, ele divulgou aí uma pesquisa que informa, então, frentes frias e também chuvas pra região sul do Brasil. Já falando sobre Mato Grosso do Sul, na região sul do nosso estado, também tem aí uma massa de ar e tempo seco, que deixará o tempo estável e com chuva também. Então, esse tempo vai atingir os municípios mais ao sul de Mato Grosso do Sul, também por conta do ciclone, como você disse, mas está vindo aí uma frente fria, por enquanto ainda não chegou aqui na capital. Muito bem, seu Gerson Wassoff, obrigado pela sua participação. Está de plantão amanhã ou é folga? Amanhã é folga. Olha aí, hein, Gerson? Aí sim, hein? Muito bem, então, um ótimo final de semana pra você aí, bom trabalho no período da tarde pra equipe da CBN Campo Grande. Até mais. Bom trabalho pra vocês por aí também, até segunda-feira. Grande Gerson Wassoff, direto de Campo Grande.